Cabelinho disfarçado, sobrancelha na navalha, mó cara de tralha, de bonezinho Sou boiadeira, chapéu, cortina, acostumada com poeira É que nós é da roça e não roça a roça, a gente se pega, ele vem com o grave e o tamborzão Monto na série, laço o peão Boiadeira e maloqueira, maloqueira e boiadeira Ele curte o bailão, eu levanto a poeira Boiadeira e maloqueira, maloqueira e boiadeira Ele curte o bailão, eu levanto a poeira De bone é cravado, bigode safado, profil procurado, mas não é de bobeira Ele curte o bailão, eu levanto a poeira De bone é cravado, bigode safado, profil procurado, mas não é de bobeira Ele curte o bailão, eu levanto a poeira Boiadeira e maloqueira, maloqueira e boiadeira Ele curte o bailão, eu levanto a poeira Boiadeira e maloqueira, maloqueira e boiadeira Ele curtiu o bailão, ele montou a poeira Boiadeira, ok, boiadeira Ele montou, ele montou a poeira Diretamente é Restante Love Fuck Restante Love Fuck Oi gente, tudo bem? Aqui é Giovanna Martins Quero que todo mundo deixe o like Se inscreve no canal do BG que tem muita novidade Um beijão do Mandrake Beijo da boiadeira